Você sabe a importância do estudo da história para a sociedade humana? A história trabalha com o conhecimento das transformações sociais através do tempo. Cada grupo social tem direito a conhecer o seu próprio passado. Isso é um elemento importante na constituição das identidades sociais. Eu, pessoalmente, trabalho com a história das religiões e, especificamente, com a história do cristianismo. Venho trabalhando tanto com a história do protestantismo no Brasil, dos grupos evangélicos, também com a história do catolicismo. Atualmente, pesquiso a atuação de Dom Fernando, o bispo que fundou a Universidade Católica de Goiás. Ele foi muito importante na resistência à ditadura militar e protegeu muitas pessoas perseguidas e torturadas que passaram aqui por Goiás no período. Se você quiser saber mais, venha para o dia C da Ciência, dia 25 de outubro. Esperamos você lá! Legenda Adriana Zanotto